Para! Davi! Davi, é hora de comer, filho? Teu rosto tem que sair. Não, não vou tirar o teu potinho. Meu Deus do céu! Lindo! Olha! Nego do pai! Bate! Você aprendeu bater na mesa? Truco! Truco, truco! Ai, que gatoso! Neguinho! Né, Davi? Filho meu! Filho nosso! Do papai e da mamãe! Que me miudile! Que ficou bonzinho enquanto o pedinho tá gripadinho! Lindão! Pai vai ficar quietinho para não atrapalhar! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Segura aqui mãe, deixa o pai sair na filmagem também. Filma aí o pai com o Davi. O pai tá só ó, de prisama. Ai nenê, olha lá filhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa ele engolir esse fureiro. Vai engolir. Ai, ai, ai. O pai pegou, o tempo. Tchau, Davi. Tchau. Tchau, tchau. Menino, safado. Tico. Vamos lá, Mônica. Quanto? Olha lá filhão. Oi. Tico. Oi lindo. Tico. Seis. Oi lindo. Seis. Seis, mim. Sabadão. Beleza. Papinha. Obrigado mãe. Olha aqui mãe. Uma noite sem dormir. Uma noite sem dormir. Tuco. Não perdi a boca. Bate na vasilha, bate. Seifadão. Cofadão. Você tá ensinando, né Danião? Vamos ver se o pai bater. Truco. Truco. Seis, mim. Seis. Seis. Fala tchau Tchau filhão